Eu quero ouvir vocês A bota tá no poço, tô firmado Desgosto pro que fiz, sujeito pra minha missão Ladrão, tô num volante, cinquenta por hora Ouvindo Marvin Gaye com os irmão Minha trilha sonora Desde o passado se planta e cola e o que faz Vejo tanta finta que já não comode mais Sou vira-lata que vive pelo mundo Na picadilha nos traço, vagabundo No sapatinho por só, quem é conhece Na picadilha como sempre, show estresse Vem malandro Coca-Cola, esse é o antídoto Se cê pensa que é pouco, vem comigo Aqui tudo é feito, pela situação Cê quer saber da minha ideia, escuta aí meu bom Agora é dez e meia, tô aqui Se abre, se abre, se abre, rapidinho Tô aí, tudo é passageiro, tudo tem sua hora Todos já falaram, só que agora é nossa rota É um comploca, é feito contra a nossa parte Mas o rap comprou grito, já dizia o sabor page Você conhece o manifesto, sabe do que fala e conhece tudo de perto Vive num mundão sujão e tá disposto Vive no perigo e tomando em quadro de zoto Uma chava e água que cola na quebrada E salve, salve, rapa, não dá nada Aprecio a natureza, viajo na estrela Penso nessa vida, braçante, passageira Tudo que eu sei é a única coisa certa Mas se for a meta, não tô com pressa Do Saga Saba, represento os vagabundos Te apresento agora no novo mundo E o MR no momento, quadro no seu tempo Seja quem for, não passa a batida, eu lamento Do Saga Saba, represento os vagabundos E te apresento agora no novo mundo E o MR no momento, quadro no seu tempo Seja quem for, não passa a batida, eu lamento Esperou, agora espero, não é fácil que nem novela Depois da meia-noite cê vem a sequela Vejo uma parte parceiro no sofrimento Que corre pelo certo, que tirou uma cara lá dentro Não foi pagano, nem mesmo se explicando No inteiro cano eu vejo vários falam Na altura da madrugada, adrenalina viu Do outro lado da avenida, os porco da civil Talvez um conto, estilo da Mr. Tan Loucura é conto, só se vê no dia de amanhã De São Caetano, no colo vem sem ter pergredo Tá entendendo, parceiro, não tô dizendo A causa é justa, se tá disposto na missão Os verdadeiros vão vencer, só que os falsos não Pode nadar, nadar até se afogar Ou no deserto se perder e nos encontrar Na praça da fumaça sempre mato o pano E tô registrando O que cê tá falando? Despingueiro lado, falaram tudo enrolado Tá de aguinha, de marquinha, falou otário Desse lado de cá é muito fácil ver Que pra morrer, você basta apenas viver Essas horas da noite é de se esperar Muito aconteça, muitas águas vão rolar Desse acessar pra representar os vagabundo Te apresento agora o nosso mundo E o MR no momento enquadrando seu tempo Seja quem for, não posso a batida, eu lamento De ser alcançado representa os vagabundo Te apresento agora o nosso mundo E o MR no momento enquadrando seu tempo Seja quem for, não posso a batida, eu lamento E o MR voa, não tô, tá curtindo o doce das ruas Na paz, na cama, no pique das ruas Quem tá com nós é corrida E essa onda segura, vida de maloqueira é isso aí Sou, quem bebe é que bebe, sou, quem fuma é que fuma Muito pelo quieto eu pude ver e ouvir Rala pro ar, ponte pretelinho, a polícia ingapura, na loucura Tá mais consciente no volante Atena não vem da vela, vende o som dançante Ligeiro com os rap, só o som é mais quente Aumento mais o volume do rádio, com o adiante Pensei vagabundo, que não nega a voz Adalado no rodê, dando multa nos pôles Deixa ver canta a mulher grada, que não vem casada Os irmãos que é sangue, não pode chegar na bala Eu vou passar caminhada, o rolê tá começando Agarre logo sua gata, não vai mudar seu plano De samba a São Caetano, na maior humildade Tributa o Bob Marley no centro da cidade Na realidade, na boba de rio Até das mais lindas que me sorriu Vem na calada da noite, nem me viu nem o piu Não deixa o vento elevar, quem já era subiu Quando é questão dessa cação, passa em dedo Pabio, Pabio, Pabio Explodiu, atingiu, quem ouviu Foi com respeito, humildade, vida de mil Reconheci São Caetano e o Pachelinho De Sanka Sampa representa os vagabundos Te represento agora no nosso mundo Li o MR no momento enquadrando seu tempo Seja quem for, não passa batida, eu lamento De Sanka Sampa representa os vagabundos Te represento agora no nosso mundo Li o MR no momento enquadrando seu tempo Seja quem for, não passa batida, quero ver É isso mesmo rapaz, de Sanka a Sampa, novíssima do compadre, o parceiro Lio MR, participação especial de voado Mandamentos, aqui no meu, no seu, no nosso, rap do bom, todo sabadão, das oito e meia até a meia noite É tudo nosso, mais um lançamento da raiz, esse discos, aumenta o volume porque é Rap, 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 rap Eu quero ouvir Papapara, papapara Quem gostou faz barulho Também gostei Eu mais ainda Do Sarau do Fórum, é isso? Sarau do Fórum, chega aqui e se apresenta então Como é seu nome? Uma salva de palmas pra Natália, rapaziada, representando o Sarau do Fórum Boa noite, eu represento o Sarau do Fórum de São Bernardo do Campo E a minha poesia é sobre a prostituta, a prostituta poeta A cama feita, deita, pele macia, camurça, perfeita Carcaça surrada, nua, descampada Que gesticula lentamente em sua loucura ensaiada Braços largados, cai em meu peito Um corpo ferido, vulgar, violento Que abraça e beija de boca fechada Crua, atua na posição desejada Injeta, maceta Gentilmente te acerta A prostituta poeta A cama feita, deita Uma apresentação maravilhosa Quero a participação de todos vocês Elas irão cantar a música Borboletinha Todo mundo sabe, vamos cantar junto Fala o nome de vocês Milena e Ana Estão segurando Vai lá Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Beira de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Amanhã te dou pau Mãe na porta do hospital Tchau, tchau Tchau